Tami Miranda é ator, repórter, político, filho da Gretchen e sobrinho da Sula Miranda. Na eleição municipal de São Paulo em 2020, foi eleito vereador com mais de 43 mil votos, sendo assim o primeiro homem transexual a ser eleito para a Câmara Municipal de São Paulo. Hoje ele senta para bater um papinho comigo, curte aí. Muito feliz. Obrigado. Com a tua presença. Ó, depois que eu fui eleito, a primeira entrevista que eu tô dando. Você tá brincando? Sério. Que do caralho. Que porra. Me sinto prestigiado. Você vê que eu não tô mentindo, a Cris aqui embaixo chegou e falou, mas por que que você marcou o Rafinha? Porque a gente tá segurando um monte até agora, né? Falei, é porque eu gosto dele, né? Desculpa, tá? Nem ela entendeu o porquê que eu marquei. Desculpa, tá? Ela falou, mas ele falou direto com você? Ele falou... Você sabe que quando você se candidatou, eu pensei, Puta, vai entrar numa roubada, esse negócio de política. Aí entra naquelas matérias das celebridades que não se elegeram. Essa é a pior, né? Exato, essa é a pior. Aí fica você, o Bambam. A mulher melão. Sempre tem uma mulher, alguma fruta. O Dr. Ray lá, Dr. Ray. Exatamente. Mas não, rolou, né? Dessa vez rolou. E aí você entrou como? Era suplente ou já entrou diretão mesmo? Entramos nono mais votado. Do caralho. Mas por que você acha que a galera se identificou tanto assim? Com o que você dizia ou com você pessoa? Eu acho que comigo pessoa. Com o que eu vivo na minha vida. Com o que eu represento pra minha família, pro público que me acompanha. Eu acho que isso que fez as pessoas se sentirem representadas. Se o povo quer mudança, não tem nada, né? É comigo mesmo. Não tem. Se é mudança que você quer, é comigo mesmo. Cara, eu tava vendo aí. Eu fui dar uma pesquisada. O que tá rolando com o Tami agora? Aí eu vi um negócio muito bom. Que era o seguinte, ó. Primeira matéria era... Para aí, maravilhoso isso aqui. Porque assim, por mais que tenha virado político, ainda saem umas coisas que você não tem controle. Eu tenho até medo. Aqui, ó. Não, era assim. Aí você tava falando... Porque, não. O negócio da sunga, puta. Bombou a sunga, bombou a sunga. Mas aí... Eu tava falando da questão sexual e você dizia... Não, não. Nós não temos ciúmes. Esse negócio é... A Andressa não tem ciúmes, não tem ciúmes. Aí sai uma matéria agora. Aí a Andressa esclarece. Andressa flagra a mensagem das namoradas de Tami e explode. Vagabunda! A influenciadora ainda chamou a rival de escrota feia, mal caralho. Mas esculachou. Falei, mas cadê aquele não ciúme que tava ali dizendo, pô? Cara, é que... Acho que foi muito no calor da emoção. Mas, ó. Ela ficou brava com a pessoa, não comigo. Então, a gente não tem problema. Não contigo. Porque toda vez que dá essas merda, a culpa é minha. Eu vou te contar o que aconteceu. É porque ela tem o meu Instagram logado no celular dela. Ela tem tudo. É tudo logado. Eu não tenho o que esconder. E aí, quando chegou a mensagem, foi de uma ex. Puta cagada. Chegou a mensagem, eu vendo em tempo real, falando... Que já pingou lá. Será que ela tá vendo em tempo real também? Ou dá tempo de eu apagar pra não dar merda? Aí, eu falei, bom, eu não vou correr esse risco. Se eu apagar e ela ver que eu apaguei, vai ser pior. E responder, então, tua casa cai na tua cabeça. Piorou. Aí, eu falei, ah, deixa ela ver. E aí, já foi pra internet e fagava. Acho que foi no calor da emoção. É impressionante como o ex é um negócio que... Cara, mas ela vai ficar brava comigo. Minha mulher tá dormindo aí? Porque, puta, fala de ex ali. Nossa. Então, a gente não tem muito essa briga, assim. Eu sou amigo de várias ex minhas. Ela é amiga de ex e tal. A gente não tem muito essa parada. Mas é que a ex extrapolou um pouquinho o limite da amizade. A mensagenzinha não era uma coisa. Entendi. Um pouco a lei, né? Foi. Ela mesmo reconheceu, tipo, três minutos depois. E falou, hum, acho que falei demais. Vou apagar pra sua mulher não ver. Já tinha rolado o print. Como é que você convive com isso, Tami? Agora, político e tal. Fazeram o teu trabalho político. E tem um lado teu que convive com isso aqui. Que é... Você é uma celebridade. Então, é que eu não diferencio o Tami, pessoa física, do político. É um só. Eu sou um só. As pessoas que acreditaram em mim, que votaram em mim, sabem que eu sou essa pessoa. Não é amanhã eu morri, nasci de novo, botei uma gravata e sou um engomadinho que não comete nenhum erro. Lógico que não. Eu vou cometer erros aí no meio do caminho. Eu vou fazer coisas que talvez as pessoas não gostem, não se identifiquem. Mas sou eu. As pessoas confiaram em mim, pessoa, Tami. E vai ser essa a minha essência sempre. Não tem como. Não vou mudar. Me fala o seguinte, quando a galera te encontra na rua, o que que falam primeiro? Do Bento. Só falam do Bento. Ah, é do teu filho. Bonito. Só falam dele. Tu tá bem pra caralho. É, impressionante. Uma puta mulher linda. Um filho bonito. Ainda bem que ele saiu a cara dela. Eleito. O que mais você quer? Que momento você tá vivendo? Não, eu tô muito bem. Tô muito feliz, graças a Deus. E... Cara, mas é merecimento também. Eu sou uma puta pessoa do Bento. É mesmo, é mesmo. É foda. É que me dá raiva que gente do mal se dá bem. É. Isso acontece muito. Por que que a pessoa do bem também não pode se dar bem? Exatamente. É verdade. E aí, me fala essa tua opção por querer ser político. Que virada foi essa na tua vida? Eu acho que é exatamente por isso, assim. A minha vida tá tudo muito ok, sabe? A minha família, todo mundo com saúde, todo mundo bem. A gente, na pandemia, graças a Deus, a gente tava trabalhando mais do que a gente já trabalhava antes, porque a gente trabalhava com online. Então, no caso, começou as marcas procurarem muito mais as pessoas que trabalham com isso na internet. Sim, sim. Então, a gente tava muito bem também. Falei, pô, tá tudo muito bem pra mim. Por que não eu usar desse meu tempo pra também fazer o bem pro próximo? E pra fazer o bem pro próximo é através da política. Através da política que eu consigo, de fato, fazer coisas mesmo. Eu sempre ajudei ONG, sempre ajudei, fiz a minha parte, mas é muito pequeno eu, Tami. Eu posso doar 300 cestas básicas, né? Sei lá, ou ajudar uma comunidade de alguma outra forma, mas como político eu posso fazer muito mais por um todo, por uma cidade inteira. Então, eu acho que foi essa que me motivou. Esse poder que me motivou. Essa exposição que fala da tua vida sexual, esses detalhes muito, muito, muito sórdidos da tua personalidade, os caras querem invadir mesmo e tal. Como é que você lida com essa história toda? Não lido. Não é problema isso? Não lido. Tanto que as pessoas tivessem esse equilíbrio, é tão difícil. Não lido. Igual aconteceu a questão do Dia dos Pais da Natura. Não sei se pode falar a marca aqui. Mas isso aqui pode falar qualquer merda. Não se preocupe com isso. Deu aquele boom todo, muita gente contra, muita gente a favor. Como é que foi a história, meu? Você participou de um... Até o pessoal da Natura me ligou, falou, a gente tá preocupado com você, com a sua saúde mental. Eu falei, cara, eu não tô vendo nada. Pra mim só tá o lado positivo. Eu não li um comentário ruim, eu não vi. O que que era? Você fez uma peça publicitária pra eles, é isso? De Dia dos Pais, né? Na verdade... Explica, conta essa história. Na verdade, foram contratados 16 influencers que a gente ia fazer um post sobre um perfume de Dia dos Pais, ponto. Só que quando fui eu, a minha vez de fazer o post, mas deu um boom tão grande falando que eu tinha sido contratado pra ser a cara da campanha. Como se fosse só eu a cara da campanha, representando todos os pais do mundo e era só eu. E aí a galera se sentiu meio indignada. Como um homem trans pode me representar, não me representa, não é pai, não pode ter filho, não tem isso, não tem aquilo. E na verdade eu só ia postar um perfume, mais nada. Mas deu um boom tão grande, que foi tão maravilhoso pra mim, que eu até fechei uma campanha. Mas uma galera contra, então, a tua participação na campanha? Mas tem uma galera ainda que olha pra você e fala, não, não, não. Tem. Não é homem, tem isso? Tem, tem. Tem. Você sente isso, mas não no teu dia a dia, mas a repercussão na internet? Ah, só a internet. Dia a dia, esquece. Ninguém chega no dia, né? Esquece. Não existe. Pessoalmente, não existe. Na internet, tem de monte. Mas até aí, é capaz do cara na internet falar, você não me representa, você não é homem, você não tem isso. Pessoalmente, chega pessoalmente e fala, cara, eu te adoro, tira uma foto comigo, meu amigo é a sua cara, sempre tem um amigo que é a minha cara, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho um amigo, eu tenho, eu tenho. Sempre tem um amigo que, assim, ah, o meu amigo, a gente chama ele de Thumb, tira uma foto comigo. E foi o mesmo idiota que me esculhambou na internet. Exato, mas não tem, pessoalmente não tem. Não tem. O contato, a internet, ela libera esses monstrinhos, assim, de dentro do cara, o cara se sente. Ele fala sobre ele, cara, quando ele tá lá agredindo, ah, você não é pai, é porque ele deve ser um bosta de pai. Então, ele não, ele não é capaz de ser pai, ele acha que o outro também não pode ser. Então, a pessoa fala sobre ela quando ela vai esculhambar alguém na internet. Tua mulher lida bem com isso também? Porque ela também, ela tem. Mais ou menos, ela já é mais estressadinha um pouco. Mas aí, eu lindo ela também. Pá, pra que você tá lendo isso? Esquece, vamos brincar com o vento, vamos sair, vamos no shopping, vamos no sei onde, vamos no parque, vamos fazer alguma coisa aqui em casa a gente. Vai ficar lendo, pra quê? Eu acho que é papel seu, enquanto figura pública, também confortar quem tá próximo, Porque se você se abala, aí vem todo mundo, né? É, porque daí todo mundo toma as minhas dores, né? Se alguém me vê mal, se você vê alguém que você ama mal, você vai tomar as dores. Então, eu nem permito que ninguém leia, a gente tira de letra isso daí. A turma trans se sente representada por você? Alguns. Alguns. Tem uma galera que não, que fala que não. Tem uma galera que fala que eu não me considero trans, que eu sou um homem cisgênero mesmo, e que eu não represento porque eu não milito. Pô, cara, como que eu não milito? A hora que eu acordo, que eu saio da minha casa, eu tô militando, cacete. O pessoal tá olhando pra minha cara, eu tô militando, não tem como. Então, o que eles querem dizer com o não milito, então? Acho que eles querem dizer, meu Deus, olha aqui, tirei meus peitos, vamos, eu sou homem sim, homem não precisa ter pinto, né? E eu não preciso ficar fazendo isso toda hora. Eu, desde o momento que eu acordo, que eu construí uma família, que eu tive meu filho, que eu consegui um cargo público. Porra, mais militando que isso, eu sou o primeiro homem trans a ser vereador na maior cidade que existe, cara. Isso não é militar? Olha o espaço que a gente tá conquistando. Total. Né? Então, cara... O grito, às vezes, não tem a eficiência da ação, né? Exatamente. A ação, às vezes, ela te ensina muito mais. Exatamente. Então, deve ter uma turma que também se sente representada. Ah, tem. Tem. Tem uma galera que sente. Que entende o movimento e tudo mais. Sim. E é uma discussão que ela é importante pra caralho. E tem muitos homens trans, Rafa, que eles fazem questão de não falar que são trans pra não sofrer preconceito. Existem muitos homens trans que, às vezes, você conhece o cara e você não sabe que ele é trans. E ele não vai te contar nunca. Eu tenho um amigo que ele é casado com uma mulher, lógico, ela sabe que ele é trans, porque ela é casada com ele, mas a família dela não sabe. E ele não precisa se expor dessa forma. Ele prefere não se expor. E ele não sofre preconceito, assim. Então, cada um milita do seu jeito, cada um faz da sua forma. Encontra a sua solução de viver em paz também, né? Exatamente. Porque também deve ter muita gente que deve, conhecendo essa história, aponta o dedo pra ele e fala, como assim você não tá na causa? Você tem vergonha de ser trans e tal. Cara, é o jeito dele, tem que respeitar. De lidar com isso, né? E não é um que eu conheço, eu conheço vários que são assim. E a questão da paternidade, como é que isso entrou na tua vida? Como é que virou essa história? Você sempre quis isso? Sempre quis. Eu sempre quis ter filho, sabia que eu ia ter filho. E a Andressa já era mais assim, ah, vamos esperar mais um pouco, vamos curtir mais a gente e tal. E aí, ano passado, ela se empolgou. Que legal, brother. Porra, que legal. Bonitão pra caralho. Ele é muito fofo. E aí, cada fase é uma história diferente, né? Começando a andar, começando a falar. É surreal, é muito bom. E é louco que quanto mais passa o tempo, mais você se apega. Comigo foi uma virada louca, demorou um tempo, sabe? Não, obviamente, eu era apaixonado pelo meu filho desde que ele nasceu. Mas quando ele olha pra você e fala, papai, a tia abraça, aí vira, você fala, pô, tem outra coisa. Não, eu vou te mostrar um vídeo, então... É outra coisa. É coisa de pai, né? Mostra, mostra, mostra. Eu falei, cara, eu jamais vou fazer isso na minha vida. Pra mim, se você quer ver vídeo do meu filho, segue o canal do meu filho no YouTube. Trazer a player, o canal do meu filho. Eu sempre falei, cara, eu não vou fazer isso, ficar mostrando um videozinho, mas não é possível. Eu gosto, eu gosto. Eu me tornei o pai que eu tenho. Eu super entendo, eu sou pai, então eu super entendo. Mas a série é muito bonita. Deixa eu ver. Ó. Ele abraça o livro. Vou te mandar esse vídeo pra você colocar aí no ar, pra todo mundo ver. Ele é muito bonitão, cara. Papai. E ele abraça o livro. Abraça, que bonitinho, cara. É bonitinho. Porra, muito legal. E você é paizão, então, cara? Ah, eu sou apaixonado. Participa de tudo. Porra, tem tempo pra isso? Então, é porque esse molequinho pegou a gente na pandemia. E no momento que você tá, vereador. Não, não, mas agora eu tô vereador, ele tá com um ano. Tá. Mas quando ele nasceu, foi o ano passado, quando estourou a pandemia. Ele é bebê da pandemia. Ele nasceu em janeiro, ele nasceu fora do Brasil, a gente chegou em fevereiro aqui. Quando a gente chegou em fevereiro, passou 15 dias, pandemia, travou tudo. A gente passou um ano trancado dentro de casa com ele. Praticamente o ano passado inteiro a gente ficou. Eu saí pra fazer campanha em setembro só. Então, de fevereiro a setembro, a gente era full time dele. O que não é ruim também. Não, é sensacional. Para pra pensar, é maravilhoso. Sensacional. Pra ele é ruim de não poder fazer tanta coisa, mas nem vai lembrar disso. Ele nem lembra, ele nem fazia nada de tanta coisa, nem tinha tanta coisa pra fazer. Era um bebezinho. Mas pra gente foi muito bom. A gente aproveitou assim, cada segundo dele, é muito bom. Você, esse teu processo todo de transformação, Tami, você... Processo que demorou um tempo até. A gente conversou da outra vez, mas provavelmente as pessoas não assistiram a nossa outra edição. Eu quero tocar nos assuntos da tua decisão de finalmente assumir o homem Tami e tal. Foi uma decisão tranquila? Rafa, foi acontecendo. Não foi nada que eu acordei e falei, agora, hoje vou virar um homem. Não, não teve isso. Foi rolando, foi acontecendo. Eu identifiquei que eu gostava de mulher, mas isso nada tem a ver com gênero. Isso há muito tempo? Há muito tempo. Muito cedo. Muito cedo. Mas nada tem a ver com gênero. Eu poderia ser uma mulher feminina e gostar de mulher. Ponto. Mas além disso, eu falava, cara, ainda tem alguma coisa errada. Essa roupa me incomoda, esse cabelo grande me incomoda. E aí eu fui cortando o cabelo, as roupas foram ficando mais masculinas. Falei, puta, mas ainda algo me incomoda. Esse corpo me incomoda, o peito me incomoda. E aí eu fiz a cirurgia. E aí eu fui me aproximando cada vez mais de como eu me sentia. Eu fui me olhando no espelho e falando, cara, agora eu tô chegando onde eu imagino que eu posso chegar. Cada mudancinha dessa era mais feliz pra você? Porra, muito mais. Tanto que todo mundo me pergunta, mas esse processo foi difícil pra você? Falei, muito pelo contrário. Esse processo foi do caralho. Porque eu pude ser quem eu gostaria de ser. Quem eu realmente era. Qual foi um momento específico que você fala, pô, é legal. Isso foi no começo, quando você corta o cabelo? Não, eu tinha uns 32 anos. E uma amiga minha me mandou um vídeo de um trans americano. E aí eu falei, mas isso é um cara. Ela falou, não. Era uma mulher e agora é um homem trans. Falei, mas isso existe? Tipo, isso pode? Eu posso ter... Tem uns mano forte, porra, caralho. Posso ter um corpo masculino? Eu posso ter barba? Eu posso... Existe. Eu falei, caraca. Então, tipo, Deus me salvou. Você nunca tinha nem visto nada. Eu não sabia que existia hormonização, que eu poderia fazer a cirurgia, que eu poderia realmente me transformar naquilo que eu me sentia por dentro. E aí quando eu descobri isso, eu falei, cara, Deus existe. Pô, que do caralho. É. Eu imagino cada um desses passos. É libertador. É libertador. Parece aquelas cenas de filme mesmo, de propaganda de máquina de lavar. Que você abre um zíper e sai, assim, de dentro de você. Foi essa a minha sensação. E a galera que tá nesse momento pensando nisso, entra em contato com você? Ah, sim. De se... Pô, você passou e eu tô pensando e essa história toda... É, meu sonho é ser igual você, como eu faço e tal. Óbvio que eu tenho uma responsabilidade de... Primeiro, a pessoa tem que ser maior de idade. Porque não é uma moda, né? Ah, eu quero ser igual o Tami porque é legal. Não. Tem que ser a sua verdade. Tem que ser a sua realidade. Tem que ser você. Não é legal ser igual o Tami. É legal ser igual você. É do jeito que você se sente bem e se sente feliz. Existem vários homens trans que se sentem homens e não querem fazer a hormonização. Não querem ter barba. Não querem ficar careca. Enfim, não querem passar por esse processo. E ok. E não deixam de ser homem por isso. Então, o legal não é ser igual o Tami. O legal é você ser você e ser feliz do jeito que você achar que deve ser. O que você acha? Tem uma discussão muito grande agora a respeito da hormonização muito cedo, né? Que é das crianças, assim. O pai que descobre e fala, olha, a identidade tá atrapalhada aqui. Eu tô tentando entender o que tá acontecendo, mas começo a cogitar a possibilidade de fazer um tratamento hormonal cedo na vida dessa criança. Tem dois fatores aí, né? Você sabe mais do que? Mas, de qualquer maneira, começando cedo, realmente o resultado, ele é... Muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Mas, ao mesmo tempo, né? Tem muitas questões que estão sendo construídas na mente da criança. Como você vê isso? Então, aí, é assim, eu entendo quem não é trans pensar dessa forma, tipo, tá sendo muita coisa construída e tal. Aí, eu vou ter que falar eu como trans. Por favor. O que eu senti. Eu gostaria muito que minha mãe e meu pai tivessem identificado isso quando eu tinha, sei lá, cinco anos de idade. Ou quando eu tinha dez. Principalmente a mulher, pra não chegar na parte de menstruar, pra não chegar na parte de desenvolver os seios, se você, se os pais, com uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, se eles entendem isso antes, poupa muito sofrimento. Porque o homem trans, ele não vai desenvolver um corpo feminino e vice-versa, né? O menino não vai desenvolver barba, o menino não vai desenvolver formas masculinas, não vai desenvolver muitos pelos no corpo. A menina não vai menstruar, não vai desenvolver o peito, enfim. N coisas que poupam um sofrimento muito grande. Então, eu acho de extrema importância essa identificação antes. Mas também porque você tinha muita certeza, né, Tânio? Eu sempre tive. Sempre teve. Eu fico imaginando que devam ter situações de uma área cinzenta, do tipo... A menina que joga bola e o pai já começa a cogitar... Mas aí não tem nada a ver. Aí não tem nada a ver. Eu tô te falando o seguinte, não que eu pense isso, mas é a discussão, ela é essa. É, então, mas eu acho que é uma identificação diferente. O meu irmão, por exemplo, hoje tá casado, tem filho, sempre gostou de rosa. Ele comprava celular, ele comprava com fundo rosa e tal. E nem por isso ele nem é gay. O gênero dele não mudou, não tem nada. E nunca foi um tabu lá na minha casa, do tipo, porra, você gosta de rosa? Hum, esse menino tá meio estranho, ele tá gostando de rosa. Meu filho, quando vai brincar com a priminha dele, brinca com a boneca dela. Eu falo, hum, tá brincando de boneca. Não é bem por aí, é muito diferente. É você pegar uma criança, no meu caso, eu tinha quatro anos e eu queria fazer xixi em pé. Ninguém me ensinou o que eu tinha que fazer, eu tinha quatro anos, né? Eu não tinha um discernimento de falar, hum, ah, eu quero imitar um menino. Não, eu nunca nem tinha visto um menino fazendo xixi em pé, eu tinha quatro anos. Então já é algo que você fala, tem algo a mais nisso, né? Então eu acho que você identifica de uma forma diferente. Não é com tá brincando de boneca, gosta de rosa, brinca de bola, joga futebol. Acho que isso ainda é muito raso. Eu acho que você identifica de uma forma mais profunda e tem como identificar. E cara, se lá na frente a criança também passou por um período que achava que era menino e... Vai ter que regredir e vai ter que arcar com as consequências. Nós somos seres humanos e a gente tá aí vivendo. E a gente tem que arcar com as consequências das nossas escolhas. Não tem outra escolha. Você fazer esse processo num país conservador pra caralho como é o Brasil é outra pira, né? É, é outra pira. Porque a gente vê agora, né? Talvez a inocência da minha parte, imagina, eu não sabia que o Brasil tinha um movimento tão conservador, que o povo era tão conservador. Então você fazer isso nesse momento, ainda mais no Brasil, né? Nós temos um presidente que a gente tem, que faz certos apontamentos, que é um cara que não é muito aberto, por diferente. Aberto ao diálogo também. Aberto ao diálogo. Então, pra você ter feito isso, teve alguma... Como é que eu posso dizer? Teve algum momento que você se sentiu desconfortável? Não pessoalmente, eu digo assim, na frente... É que assim... Ou foda-se mesmo, já era aí. Então, eu, eu, Tami, tá com foda-se. Mas eu sei que não é assim, né? É ruim você saber que alguém tá ali na internet falando, ah, você não é pai. Ah, você não é homem, ah, você... Cara, se fosse uma escolha, eu não queria ser homem mesmo, porque é uma bosta ser homem. Jura mesmo? Então, só o cabelo, olha que facilidade. Você fica careca, a barba coça. Mas tem um... Eu vou te falar, tem uns caras de implante aí que estão fazendo uns trabalhos show. Não, eu até tenho uma doutora. Você já tá pensando. A doutora Lu, ela é incrível no implante, mas eu sou cagão. Homem, homem é cagão. Por quê? O implante é tranquilo, o cara tira daqui e bota aqui. Ah, não, mas tem que ficar sedado, eu fico com medo. Mas você é sedado, desdormir? Não é? Não, bro. Tem, 12 horas lá, alguém furando sua cabeça. Eu vou abrir a tua cabeça com o negócio do implante. Não, eu não fiz, mas já me ofereceram, te falei isso, Matheus. Mas você nem é careca. Mas aqui, ó, começou a subir aqui, ó. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Isso aqui é careca, irmão. É que homem é inseguro, entendeu? Tá vendo? Cagão, inseguro. É, sou cagão. Ah, é, do caralho ser homem, ó. Que legal ser homem. Eu queria ser mulher, porra. Se eu pudesse escolher. Mulher tem filho. Minha mulher, nesses dias, tava fazendo, não sei o que, três coisas diferentes. E aí, meu filho ia cair, ela segurou. Eu falei, amor, vai cair. E ela falou, sou mulher, eu consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não sou você que não tô vendo. Se eu tô no celular, eu não tô vendo a criança. É, desculpa. Mas, cara, implante é tranquilo. Eu recebi agora uma mensagem dos caras do implante da Turquia. O que eles fazem em Turquia é o seguinte, ó. Pai, isso aí eu te consigo amanhã, você quer dizer. Não, eu tenho implante já. Eu só tô com medo. Os caras te dão passagem pra Turquia. Você fica lá uma semana. Não, eles vão tirar meu rim. Vai fazer o... Vai fazer... Vai fazer o implante de... Eu volto a ser um rim na Turquia. Não, cara, não. Implante é tranquilo, porque tem dois tipos, ó. Tem dois tipos. Não, o que eu vou fazer é o que tira fio a fio. Não é o que faz o corte. Tira fio a fio e coloca aqui. Esse é o mais tranquilo. Só tem que pedir pro cara não fazer o seguinte. Porque às vezes eles botam muito e aí fica assim, né? Fechado aqui assim, tipo, junta com a sobrancelha. Isso, isso. Não, minha doutora é espetacular. Entendeu, porra. Ela é muito incrível. Você vai tirar de letra e fica legal. Eu vou pensar. Ah, fica show. Tem gente que tira até da barba pra botar no cabelo. Eu vou botar no bigode também, ó. Isso aqui, ó. Meu bigode tá muito ralinho. Tapa aqui. É, isso aqui, ó. Faz barbão mesmo. Os caras fazem isso. Eles marcam aqui assim, ó. Eu tenho um amigo que ele tirou daqui e botou na barba. Ficou barbão mesmo. Tirou do cabelo e botou na barba. Mas vem aquela barba lisa de cabelo ou não? É, porque daí você vai raspando, raspando e ele vai engrossando, né? Tem isso? Tem. Você já tá super ligado. É, eu tô namorando com o implante já. Eu tô namorando. Esse é o procedimento cirúrgico que você quer fazer? Ou você pensa mais alguma coisa? Não, não. Tá bom. Só esse tá bom. Eu fiz lipo. Eu fiz lipo também, mas eu já engordei tudo de novo. Jura mesmo? No lugar que você fez lipo? No lugar não? Não, no lugar não. Fica feio. Esse é o problema. É. Engorda só onde não tirou. Meu problema é essas laterais aqui. Ah, zanquinha aqui? Ah, que nervoso. Mas zanquinha tira, os caras tiram também. Tira, tira. Claro, claro. E voltou ali. É porque eu sou cagão. Entendi. Eu falei, ah, não, deixa. Mas equilíbrio é um negócio agressivo. O cara mete uma cânula, fica fazendo aqui assim. Cava o cânula. Ficou roxão quando fez? Então não, porque eu fiquei com dreno. Eu não fiquei com nenhum roxo. Nada, zero. Passei três dias de dreno e zero roxo. Cara, você fez umas cirurgias, assim, pesadas, né? Então você fala que você é cagão, cagão. Só fiz o peito. Então, mas cagão, cagão. Mas foi uma vez só, tipo, eu já fiz. Entendeu? Tanto que eu falei pro meu médico, começa pelo peito. Que se eu morrer, eu morro sem peito. Quero esse caixão show. Quero de ternil. Me coloca sem camisa. Me bota de sunga sem camisa no caixão. Cagão, mano. Aí eu fiz o peito só e lipo, mais nada. E é uma cirurgia que você se recuperou tranquilo, assim? Tranquilo. É. Pra mim foi muito tranquilo. Eu não sou muito de, ah, fico com muita dor e tal. Eu sinto dor, mas eu sou bem resistente à dor. O que você quer fazer como vereador também? Qual é que é a tua história? Por que você entrou? Você fala que você quer ajudar, quer ajudar. Mas o que exatamente você fala? Não, eu quero mudar isso aqui. Educação. Ah, é isso? Educação pra mim é o principal, assim, é o meu projeto de vida, é tentar melhorar a educação no nosso país. Porque eu acredito que tudo isso que a gente sofra hoje, de preconceito, de bullying, disso, daquilo, vem através da educação. Se a gente tem uma galera formada e que vai se formar já com uma inteligência emocional de uma outra forma, tanto que isso é um projeto que eu já fiz como projeto de lei, pra gente colocar a educação socioemocional como matéria nas escolas mesmo. Porque eu acho que é de extrema importância você educar o cidadão, pra hoje a gente não tá vivendo o que a gente vive no nosso dia a dia, de preconceito, de bullying, de você não saber pra que que você quer lutar, pra você aturar um presidente desse e não fazer nada. Então, é você ter uma inteligência emocional pra lidar com todas essas situações. Isso no currículo escolar mesmo, assim? Eu tô lutando por isso. Igual você vai aprender português, matemática, ciências e inteligência emocional. Aprender a lidar com a vida e com os problemas. Com a vida e com você mesmo. E com você mesmo. É, é. Pô, porque se você for parar pra pensar, quanta coisa a criança não aprende na escola que depois também nunca mais toca, isso é uma coisa que marca pra sempre. Hoje eu tava lendo um negócio na internet, valeu escola. Eu não sei o que é INSS, eu não sei o que é, não sei o que, eu não sei o que é. Um monte de coisa que a gente não aprende, né? Aprendi a transar com a vida, tipo, aprendi a transar na zona, quer dizer, não me ensinaram nada mesmo. É, então a gente, ainda no post tava assim, eu sei a diferença das rochas, mas eu não sei o que é o INSS. Então, tipo, acho que educação de inteligência emocional, educação financeira, eu acho que são coisas que é muito importante pra vida depois, né? Como é que é o dia-a-dia, porque você tá na Câmara dos Vereadores nesse momento, como é que é o dia-a-dia de político, o que você fala? Como é que é um dia do TAMI hoje? Então, eu separo a minha semana assim, porque a gente tem plenário de terça a quinta. Então, de terça a quinta eu fico meio que full time na Câmara pra votar projeto, pra discutir leis, enfim, pra o dia-a-dia da Câmara mesmo. De segunda-feira, normalmente eu estipulo um dia pra atender a população. Agora, na pandemia, a gente não tá podendo atender ninguém, mas pra fazer atendimento da população. E de sexta-feira, eu vou até os bairros pra entender as demandas de cada bairro e ver o que a gente pode ajudar. Quando você fala, vou até a comunidade pra atender as demandas, o que é? Você vai na casa das pessoas? Bate na porta? Normalmente, bairro tem uma liderança, né? Sempre tem uma liderança que representa aquele bairro. A gente entra em contato com essa liderança. E aí, eles apresentam pra gente as demandas. Por exemplo, duas semanas atrás, mais ou menos, eu acho que a gente foi pra Perus, que teve uma enchente que acabou com várias casas. A galera perdeu tudo. E a gente foi lá e entendeu por que aconteceu isso. Tem um buraco lá que dá vazão pra água que não é de um tamanho suficiente. Então, a galera, infelizmente, por falta de educação, joga lixo no córrego. E aí, esse lixo deles é que acaba ferrando com eles mesmo. Porque o córrego tampa, não tem vazão de água, enche, acaba a casa deles. Então, por isso a educação é tão importante, pra eles entenderem que eles estão fazendo isso. Ah, beleza, eu não quero andar três quarteirões pra levar o lixo, vou jogar aqui atrás da minha casa. Só que vai acabar com a tua casa, porque vai encher... Eu vi muito isso fazendo a CQC, eu via cada coisa que você falava. Cara, é o lugar onde você mora, e a galera joga mesmo. Tem lugares, não passa pela cabeça, né? São Paulo é uma cidade que tem lugares que não tem água encanada, não tem saneamento básico. Não tem energia elétrica. E fica aqui, na cidade. Exatamente, você não tem chuveiro elétrico. Tem um monte de lugar que a gente toma banho de balde. E as pessoas vêm falar com você, assim, te pedir as coisas e tal? O que foi uma coisa que te surpreendeu de pedido da população, de alguém que veio te pedir? Ou te falar alguma coisa nesse contato com a turma, assim? Cara, é que o que mais pedem é moradia digna. Porque tem muita gente com invasão, né? Que mora em invasão, então eles querem uma moradia digna. Essa coisa de enchente também é uma das coisas que pedem bastante. Mas tem gente que pede pra pagar o cartão de crédito. Os caras fazem isso. Chega com a quantia? Chega com a fatura. E aí você fala o quê? Eu só tenho o Bento de filho. Não é o papel do político pagar. Se você tá esperando que eu vou pagar seu cartão de crédito pra depois você votar em mim, esquece, irmão. Vai votar em outro. Em mim não precisa votar. Não é esse o meu sentido de ser político. Porque hoje eu tô comprando o seu voto aqui. Então tá, já paguei. Você não pode me pedir mais nada, não é? Então essa velha política comigo não funciona. Então o negócio da velha política, eu penso assim, você conhecido, já entrou na Câmara conhecido. Não é um caso, não é uma novidade, mas você é uma das figuras mais conhecidas. Como é que funciona essa articulação lá dentro deles com você que é conhecido? Os caras têm medo de te oferecer algumas coisas? Ou os caras... Eu acho que deve ter, porque nunca ninguém me ofereceu nada. É isso que eu fico pensando, tipo, quem é que vai se expor assim? Ah, não, a imprensa tá o dia inteiro no pé, não quero virar exemplo. Exatamente. Mas rola essas negociações? Cara, comigo, zero. Comigo, zero. É engraçado até. Pra galera que não... Não entende o que é o papel do vereador, até aonde você pode chegar e o que você pode fazer. Isso é uma coisa que eu peno bastante, porque o meu público é Brasil, né? Os caras acham que você vai consertar o país, né? Exatamente. E eu preciso fazer com que eles entendam... Tipo, tem gente de Manaus me pedindo coisas, tem gente do Maranhão me pedindo coisas e eu falo, gente, eu consigo só em São Paulo e não é nem São Paulo Estado, é São Paulo capital. Então, fazer com que eles entendam isso... Às vezes as pessoas até ficam com raiva de mim. E eu falo, mas eu não sou o presidente, eu não vou conseguir resolver o mundo, né? Mas a gente explica com calma, a gente dá atenção um por um. Tanto que eu tenho um WhatsApp, que é o meu WhatsApp político, que eu falo com as pessoas pelo WhatsApp mesmo. Até quero pedir desculpa aí, galera, se demora pra eu responder, porque sou eu que respondo. Você mesmo, é um número só pra isso. É, então enquanto eu tô no carro, tô vindo pra cá, eu dou uma respondida em algum... Mas a demanda é gigantesca, né? Eu tenho mais de 12 mil pessoas pra responder. Eu nem sabia que cabia tudo isso no WhatsApp. Só de São Paulo. E é o número que você divulga. É, divulgo. Tranquilamente, o cara pode te mandar mensagem sem falar nenhum. E você mesmo que responde. E eu mesmo que respondo. Só que demora pra eu responder um pouco. Imagina, imagina. É, eu até vou fazer uma enquete, né? Com o pessoal do tipo... Vocês preferem que uma equipe responda pra vocês e aí vai andar mais rápido. Eu acho que sim, né? Não, mas porque, pô, não seria muito legal, sei lá, você votou no João. Você fala, cara, eu tenho o WhatsApp do João, eu falo com o João, eu não falo com a equipe do João. Concordo. Eu falo com o João. Mas o foda é quando o João não responde. É, mas o João tem que ir um só. Entendeu? Eu vou fazer uma enquete do tipo, vocês preferem que uma equipe responda vocês... Deixa nos comentários. Isso, deixa aí nos comentários do Rafinha. Uma equipe respondendo e aí vai agilizar. Ou vocês preferem mesmo falar comigo e vai demorar um pouquinho. Eu entendo, é um carinho pessoal. Isso, é um carinho do tipo, pô, tô falando com o cara que eu votei e que eu confiei nele. Mas espera um pouquinho, uma hora eu respondo. Cara, e a virada que deu na carreira da tua mãe, cara? Que coisa louca isso. Eu tava vendo... Eu tava no Clubhouse outro dia. E ela tava dando lá uma entrevista pra uma galera lá e falando do clipe da Katy Perry. Você tá ligado nisso aí, Matheus? Eu fiquei, cagou, hein? Aí eu fui procurar e falei, nossa, tipo, internacional o bagulho. Você acompanha isso, cara? Vocês conversam, como é que é a relação de vocês? Sim, a gente corta todo dia. Mas a vida da minha mãe é uma coisa surreal. Tem um dia que ela... Ninguém sabe mais quem é, ninguém ouviu falar em Gretchen. De repente ela vem... Ela ressuscitou o Michael Jackson, sabe? É um negócio que nem a gente entende. Nem a gente entende. É do nada, assim. Ela começou... Meu pai tem uma frase que é muito legal, que ele fala... Tudo na vida, mesmo que no momento pareça que é ruim, é pro nosso bem. Em algum momento você vai entender que aquilo é pro nosso bem. E aí ela começou na internet com os memes, a galera zoando, tirando onda e tal. E ela passou dois anos, tipo, muito triste com alguém te zoando o tempo inteiro e de meme, de meme, de meme. Porque eram uns memes ruins e tal. Pesado. E foi através desses memes que a Katy Perry viu tanta gente usando os memes dela, que ela postou no Twitter. Quem é essa mulher que... Pô, toda hora tá no meu Twitter, essa mulher. Ela postou onde isso? A Katy Perry postou no Twitter. Quem é... Alguém sabe quem é essa mulher que toda hora... O Brasil veio. Aí o Brasil veio. Aí tudo é. A Gretchen. Aí falaram, ela é uma artista, assim, 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 né? Pô, ela entrou em contato com os empresários da minha mãe e falou, eu quero fazer um clipe com essa mulher. Que dupla. Surreal, né? Olha isso. Aí meu pai falou, tá vendo? Passou aí dois anos se ferrando, achando que era pro mal. E através disso gerou uma coisa que hoje é pro muito bem, né? Fez muito bem. Uma virada incrível, assim. Virou a rainha da internet. Mas mesmo... A gente só conversa no WhatsApp com os memes dela. Jura? É, meu, você com ela. Ela só usa os memes dela. Tá vendo? Abraçou. Zueira é assim, cara. Se abraça, você ganha. Ela só usa os memes dela. Mas engraçado, eu não passava pela minha cabeça que os memes, de alguma maneira, ela se chateava. Porque me parecia homenagem. Mesmo quando era pesado, era tipo, é ela. É que você é um pouco mais ácido, né? Eu caguei. Pra me chatear, precisou, tipo assim, passar a mão na bunda da minha mãe. É isso. E talvez nem. E olha lá. Talvez nem isso. Não, porque eu sou comediante. Então assim, pra eu, eu não tenho... Limite. Eu não tenho limite. E quem sou eu pra me chatear? Porque eu sou o cara que sacaneia o outro, eu vou eu me sacanear. Então eu entendo. A pessoa não... Mas ela às vezes se sentia chateada, assim, né? Quando você mexe com a beleza da pessoa, ainda mais mulher, que é vaidosa e tal, eu acredito que ela se sentia bem chateada. Mas ela deu a volta por cima dela e foi incrível. Caralho, eu vi outro dia o clipe e eu falei, nossa, cara. Da onde surgiu, eu fui atrás da história toda, eu fiquei muito feliz. Primeiro que ela é legal pra cara, sempre foi muito legal. É gente boa. Ela é divertida, ela é leve. Ela é. E aí os caras enchiam o saco, ela morava não sei aonde, trabalhava vendendo pizza, como se isso fosse um problema. Os caras querem problematizar. Agora a nova é porque ela tá dando mentoria. E aí falaram que ela não pode. Não pode coaching. O conselho de psicologia veio pra cima, um monte de psicóloga. Mas eu não sou psicóloga. Nunca falei? Nunca falei que eu sou psicóloga, não tô dando terapia, nada. Estou fazendo mentoria e é pra quem quiser. Quem não quiser não me procura, caramba. Qual que é o teu caminho, Tami? O que que você quer? É no esquema da política mesmo? É, é na política. Quero construir história na política mesmo, através da política. Eu quero deixar um legado pro meu filho, pra ele ter orgulho mais pra frente. Do tipo, putz, meu pai que fez isso, olha que legal e tal. Eu quero deixar um legado bacana através da política. E assim, sair do vereador e realmente crescer mesmo, assim, fazer deputado federal. Porque o cara do Ceará tá querendo te mandar o ato agora. Exatamente. Entendeu? E aí? Esses quatro anos eu pretendo ser vereador. Eu não quero, daqui dois anos, sair pra deputado, sabe? Eu acho que as pessoas que confiaram em mim, confiaram pra eu fazer um mandato de vereador. Então eu quero cumprir com isso, com esse meu mandato de vereador, nesses quatro anos. E aí, quem sabe, na próxima eu penso em sair pra deputado e tal. Mas meu plano, por enquanto, é focar em ser vereador. Eu tenho muito o que aprender ainda, Rafa. Por que você diz isso? A gente acha que a gente sabe algo de política, mas a gente não sabe nada a hora que a gente tá lá dentro. Eu tenho muito o que aprender ainda. Tenho estudado bastante. É um mundo novo pra mim. Eu tenho muita vontade, mas a parte ali, vamos dizer, burocrática, didática do negócio, você tem que estudar mesmo e pegar no dia a dia. E ainda tô aprendendo. Vou tomar uns cambão lá, com certeza. Ah, com certeza. Igual quando você entra na escola no primeiro dia, que a galera já se conhece e ficam te zoando. Vou ter que aprender ainda, mas isso faz parte. E espero, nesses quatro anos, conseguir construir alguma coisa legal. Quando você quer fazer um... Eu sempre pensei, isso é uma pergunta muito específica, mas assim... Tem ideia de um projeto. Tá. Você rediz... Você tem gente pra te ajudar a executar esse projeto? Não, precisa. Eu nem conseguiria fazer sozinho. É, então. Como é que é essa logística, assim? Precisa de uma procuradora, uma procuradora pra elaborar esse projeto. Eu dou todas as minhas ideias da forma mais esdrúxula que existe, que é o nosso pensamento. Sai. Ah, eu quero isso, eu quero que faça isso. Aí ela fala, ó, calma. Isso não pode, porque isso é em âmbito federal. Você não é presidente. A gente tem que... Vamos ver se a gente acha um caminho pra fazer só na cidade de São Paulo. Aí ela vai... No meu caso, é uma procuradora. Então, ela vai me instruindo. Falou, ó, isso a gente consegue fazer. Isso não. Não cabe a nós, vereadores. E aí a gente vai adequando até formar um projeto. E aí ela faz a parte legal do projeto. O que tá na Constituição, nananã, nananã. E aí ela bola um projeto e aí a gente apresenta. Então, pra você ser vereador, é um workshop de algo que ainda pode ser muito grande. Exato. Imagina se você estivesse passando isso em âmbito federal. Aí é vergonha. Aí você tá lascado. Brasília, mudei a família inteira, não sei o que eu tô fazendo. Pelo menos faz aqui. Exatamente. E aqui são 55. Brasília são 500 e lá vai cacetado. Imagina, cara. Tava conversando com o Kim outro dia. O relacionamento lá dentro. Porque imagina, são caras que já viveram todos esses passos. Os degraus pra chegar até aquele lugar. De relacionamento, de desenvolvimento da própria carreira. Muita gente que eu conheço lá dentro fala, ó. Eu, quando eu entrei, eu fiquei completamente perdido. E quando eu me achei, tinha acabado o mandato. Imagina, cara. Falei, não, eu vou me achar antes. Eu já tô me achando já. Pai, legal pra caralho. E o teu pequeno, ele fica com você o tempo inteiro. Ele sabe, ele não sabe o que você é, o que você faz, nada disso. Tem um aninho ainda, não sabe nada. Você tem alguma preocupação pro futuro do teu pequeno? Eu digo assim, preocupação não só com a tua trajetória pessoal, como o fato de você ser uma pessoa pública. Eu tenho preocupação, acho que como qualquer pai tem com o seu filho, independente da minha história, sabe? Eu tenho a preocupação dele ser um ser humano bom caráter, dele ser um cara de boa índole, de dar uma educação legal pra ele. E do mesmo jeito que eu posso dar uma educação boa pro meu filho, eu fico pensando em quem não pode, né? Numa escola pública, que talvez a educação não seja tão eficaz como numa escola particular. Então, isso me dá mais vontade de lutar pra igualar isso. Pra todos terem o mesmo... Como chama? Oportunidade? É, oportunidade. Terem a mesma oportunidade. Essa palavra era fácil, tá? Era, mas fugiu. Fugiu na hora. Cara... Obrigado. Do caralho te receber aqui, obrigado. Obrigado. Te entrevistei, Tami Mina. Aham. Você lembra disso? Lembro. Há muito tempo atrás. Aí depois fizemos o nosso oito minutos e é muito bom te receber aqui. Obrigado. Sempre é legal pra caramba o papo. Eu também acho por isso que eu tô bem lendo falar. Primeira entrevista de vereadora. Depois de eleito. E nem minha assessoria entendeu o porquê. Eu falei, é porque eu gosto do cara. O que é legal? O que é que eu posso fazer? É isso aí. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Você tá com coisa na internet, Tami? É, canal no YouTube, o que que é? Só o meu Instagram, meu Twitter, meu Face, é tudo Tami Miranda. Ótimo. Segue Tami lá. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri